Como sempre, muito bom falar de Marmoraria Sonda. É muito bom mesmo, gente. E nós estamos aqui num ambiente aconchegante, um ambiente acolhedor, aonde foi preparado, foi executado pela Marmoraria Sonda, né Sinara? Isso, um cantinho agradável, né Juliana? A gente fala muito sobre cozinhas. Então, hoje nós estamos aqui numa parceria com a Getens, aonde montamos uma cozinha em Ecoquartos Branco Estrelar. Ficou bem aconchegante. E aqui estamos num clima de inverno, conversando e falando um pouquinho pra vocês sobre Marmoraria Sonda. Pra Marmoraria Sonda, é muito importante o relacionamento que vocês têm com os parceiros de vocês, né? Isso mesmo. Nós preservamos, cuidamos com carinho dos nossos parceiros. Gostamos sempre de dizer que, quando você tem uma parceria, é porque eles também estão te indicando e estão apostando em vocês. Então, a Marmoraria Sonda cuida muito disso, porque preserva a qualidade, a finalização, para que tudo saia de acordo com a sua obra necessita. Sinara, fala um pouquinho mais deste material que foi usado aqui nessa cozinha. Aqui foi utilizado o Ecoquartos Branco, Juliana, onde o cliente pediu para que desse uma suavizada, como a gente usou várias tonalidades na cozinha. Então, precisávamos do material claro e, ao mesmo tempo, que destacasse o produto dele. Então, utilizamos o Ecoquartos Branco, onde usamos um perfil largo também. Lembramos também a vocês que temos várias tonalidades de Ecoquartos, desde o branco, vermelho, azul, laranja. Então, as tonalidades são as mais diversas possíveis. Venha conhecer, venha nos fazer uma visita. Sinara, quando falamos de Marmoraria Sonda, falamos sempre, na casa dos clientes, sempre mostramos as cozinhas. O porquê sempre cozinha? Ai, Juliana, nós gostamos muito de fazer cozinhas, né? Toda residência, toda obra, ela necessita de uma cozinha. É um lugar muito acolhedor, né? E que há necessidade de ser repensada, projetada, através do seu arquiteto, ou até com dicas conosco de como utilizá-la. Então, para isso, a gente vem dizer para vocês que cada obra, ela tem um diferencial. Então, você tem que ver como o teu cliente vai utilizar essa cozinha. Lembrando também que os Silestones e os Nanoglass, Nanoglass, eles são permitidos sim, né? Nas cozinhas, porque muita gente diz, ah, é por causa do calor, da chaleira e tal, mas ele não é usado diretamente no fogão, né? Na realidade, eles são permitidos sim. Principalmente o EcoQuartz, o Silestones, ele pode ser utilizado desde que seja repensada a maneira que o cliente utiliza a sua cozinha. É isso que nós estamos falando. Às vezes, é aquele cliente que não cozinha muito, conforme ele utiliza, a gente aconselha mais os granitos. Então, mas o Silestone e o Nanoglass, ele é utilizado sim. Até mesmo por questão da higiene, né? Que é uma... Tanto o Nanoglass quanto o Silestone, que não são pedras naturais. Os mármores, os granitos, tudo isso... É muito bem-vindo na cozinha por questão de higiene também, né? Sim, a manutenção, ela se torna muito fácil, né? Nós falamos sempre que qualquer material utilizado de granito, sal, ele somente é limpado com detergente neutro. Um bombril e detergente neutro. Sinara, então vamos convidar o pessoal que está em casa para ir até a Marmoraria Sonda, tomar um chazinho ou um café, né? Com esse clima de frio, sempre bom um café ou um chá, né? Isso, venham falar conosco, tirar suas dúvidas, conhecer a Marmoraria Sonda. A Marmoraria Sonda